De Kombi ou avião, eu vou Conhecer novos irmãos, eu vou De moto ou bicicleta, também vou Eu quero é viajar Me aventurar Eu vou sonhar Minha bagagem é quase nada, onde vou? Levo sempre alegria, onde vou? Gosto de cozinhar na estrada, onde vou? Eu quero é viajar Me aventurar Eu vou sonhar Tenho uma família grande, vocês Na minha mochila sempre cabe mais um E esse mundo é tão pequeno para nós Vamos viajar O seu corpo é um templo de fé Olhe sempre para dentro de você Você não está sozinho, podes crer Vamos viajar Nos aventurar Vamos sonhar A vida nos ensina a lutar Sempre é tempo pra você recomeçar Paciência e nunca perca as esperanças Vamos viajar Nos aventurar Vamos sonhar Vamos sonhar Vamos sonhar Vamos sonhar Vamos sonhar A CIDADE NO BRASIL